Oi Nex! Pega uma vez um gatinho com 16 vidas. Ele foi atravessar a rua e veio uma caminhonete 4x4 que matou ele. Pega uma vez um abraço. Esse foi uma piada, eu não pensei que foi bem. Eu não sei o que fazer. Nex! Eu vou mais longe, senão eu faço minha espinha. Ano que vem, quando você estiver sozinha, abandonada, triste e depressiva. Você veja essa filmagem. Você lembre de mim. E você... Continue depressiva, porque você não vai mais ouvir essa piada, porque já vai ser bela. Mas, lembre de gucha. Eu lembro que a nossa Instagram é sempre em seu coração. E... As aulas boas de inglês. É, também. Toda a sala, assim, bem bonita. Continue esse depoimento. E... Tudo vai melhorar. Obrigada. Tchau! Tchau! Tchau!